Ela vai passar a noite na semi-intensiva, tá? Porque se acontecer alguma coisa, o atendimento é imediato. Mas na semi-intensiva a gente não permite acompanhantes. Poxa, eu queria tanto ficar com ela. Não, é melhor você descansar, Alice. Eu te levo pra casa e amanhã eu vou ser bem cedo. Tá, mas ela tá bem, né? Ela tá ótima, o quadro é estável. Ela só vai ficar aqui pra observação porque o acidente foi grave, né? E algum risco pode existir. Mas cadê o pai da criança? Não vi mais. Ele já deve ter ido. Na verdade, ele é só o pai biológico. Ele não gosta muito de se envolver. Ele não gosta muito de se envolver.